Façam todos um excepcional dia. Bora gravar o nosso boot aqui em contato com essa natureza maravilhosa. Vamos nos conectar com o Criador. Respira aí três vezes. Respira fundo aí. Pai, nós acessamos agora, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Porque ela se renova sobre nós a cada manhã. A cada manhã, ó Deus, podemos viver uma realidade diferente. A cada manhã, ó Deus, podemos reiniciar a nossa vida. A cada manhã, podemos dar um reset na nossa mente. Podemos fazer uma limpeza nesse HD que é a nossa mente e recomeçar diferente, ó Deus. Podemos nos levantar sorrindo, glorificando, declarando que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E nós queremos exaltar o Teu nome e a Tua majestade ao contemplar a glória dessa natureza majestosa. Esse sol que nasce esplêndido. Ah, papai, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E agora, ó Pai, eu quero acessar a Tua graça e o Teu poder. Acessar para entender, ó Deus, que não existe nada impossível que eu possa fazer. A não ser, ó Deus, quando eu me afasto da Tua presença. Quando eu me afasto desse acesso. Quando eu corro, como Adão correu para se esconder de Ti, ó Deus. Aí eu começo a deixar que impossibilidades penetrem a minha mente. Eu começo a permitir, ó Deus, que o medo me apavore. Eu começo a permitir que a fé vá embora. Eu começo a permitir que, achar que nada vai dar certo. Eu começo a permitir, a pensar que não tem mais solução. Que acabou tudo. Que não dá para continuar. E é verdade, não dá para continuar do jeito que você está. Volte para os braços do Pai. Ah, Senhor, e eu volto correndo. Eu não quero sair dos Teus braços. Deus, feche os seus olhos agora. Se veja aí em um campo, em uma natureza exuberante. Se veja. Se veja nessa natureza. Veja a glória de Deus com esse sol lindo. Esses campos verdejantes. As flores, as árvores. Os grilos. Os pássaros cantando. Os grilos cantam. Cri, 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 cri. Por isso eles estão felizes. Ouça aí o... O gorjear também. Da cigarra. Que celebra a criação. Celebra o Deus tremendo e todo poderoso. De repente você começa a ouvir uma voz tão nítida como essa da cigarra e do grilo. falando com você, corra ao meu encontro. Quando você olha ao fundo uma luz forte, você começa a discernir, a ver um homem vestido de branco sorrindo para você e dizendo Ei, 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 corra ao meu encontro. Ele te chama pelo nome. Corra ao meu encontro. Corra, corra. E você não dá conta diante da voz doce, meiga, mansa dele. Você sai correndo em disparada. Ele te pega nos braços. Ele te toma e começa a bailar com você. E te diz, olha, vamos recomeçar. Hoje é o dia do recomeço. Tem jeito. Acalma o seu coração. Ai, deixa essa tristeza sair. Deixa esse medo ir embora. Vem comigo. Vamos fazer um reset da sua mente. Deixa essa palavra penetrar. Deixa meu poder e minha graça penetrar em seu corpo. Conecte-se. Conecte-se comigo. Não tenha medo. Eu te amo. Sinta-se amado por mim. Eu te perdoo. Eu sou Jesus. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te tomo em meus braços. Te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas. Vamos recomeçar. Vamos reiniciar. Vamos iniciar. Se você nunca esteve ao lado de Cristo, ele está dizendo, vamos iniciar uma nova vida. Tem jeito. Tem jeito. Eu te amo. Entregue-se a ele. Diz Jesus. Diz Jesus, entra no meu coração. Jesus, limpa a minha mente. Perdoa os meus pecados. Tira esse medo, essa angústia, essa tristeza. Nossa, Jesus, eu não sabia que o Senhor tinha ressuscitado. Mas agora eu vejo que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me libertou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus, eu não quero deixar de sentir essa paz que eu estou sentindo agora. Eu não quero deixar de sentir essa calma. Oh, Jesus, não me deixa. Não me deixe, Jesus. Oh, não me deixe. E ele te diz agora, eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Sinta-se amado agora, amada por ele. É um novo recomeço. É um novo começo para você. É por isso que você está nessa vontade de chorar. Porque a paz entrou no seu coração. O medo saiu. A angústia saiu. Você sabe que agora é possível mudar. Você sabe que vai conseguir. Oh, cheira. Essa palavra chegou até você. Porque Jesus te ama. Aproveita, curte esse vídeo. Compartilhe para que chegue a mais pessoas. Tem mais gente precisando ouvir a voz deles. Experimentar o que você acabou de experimentar. Deus abençoe a sua vida. É um novo começo. É um novo recomeço. Deus é bom. O tempo todo ele é bom. Sinta-se amado por ele. Em nome de Jesus. Amém. É um novo recomeço. É um novo recomeço. Obrigado.